Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! Uma salva de palmas para os alunos! Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! Uma salva de palmas para os alunos do Colégio Exato! A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que ser um dia Não vai, não seja, não é o chefe Não vai, não é? Seu dia, não seja, não seja, não é? Não vai, não vai, não vai Música 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 Música